Oi gente, tudo bem com vocês? Eu tô voltando para mais um videozinho. Hoje eu vou fazer um bolo de maracujá de suco concentrado. Eu tinha um pouco de suco concentrado aqui, aí eu resolvi fazer esse bolo e usar esse restinho de suco. Então, ele é muito simples, é muito rápido de fazer, pouquíssimos ingredientes e eu resolvi compartilhar com vocês. Então, papel e caneta na mão e vamos começar. Então, gente, para começar eu vou adicionar os ovos, vou adicionar o açúcar, o suco, o concentrado, como eu disse no início, e vou adicionar também o óleo. Eu vou deixar todas as medidas na descrição do vídeo. Então, a gente vai mexer isso aqui por mais ou menos um minuto e meio a dois minutos, certinho? Então, volto daqui a pouco. Então, gente, eu vou mexer bastante, mais ou menos um minuto e meio, para dissolver bastante o açúcar. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar o trigo, não vai adicionar tudo de uma vez, certo? Então, na primeira parte, eu já vou colocar aqui também o fermento. Então, agora, a gente mistura aqui, mais ou menos aí um minutinho. Agora, eu vou adicionar mais um pouco e vamos mexer mais aí um minutinho. Agora sim, eu vou adicionar o restante. E vamos mexer. Depois que você misturou nessa reta final, aí a gente vai bater um pouquinho a massa por mais ou menos aí uns dois minutinhos. Não precisa de bater muito forte, mas é só dar aquela batidinha, certo? Um minuto e meio, dois minutos. Então, agora, já está pronto. Agora, eu vou passar para a nossa forma. E aí, lembrando que seu forno aí já deve ter pré-aquecido a 170 graus. Então, volto já. Então, gente, ó, for montado com manteiga e farinha de trigo, bom? Vamos só colocar a nossa massa agora. Então, gente, o nosso bolo já está assando. E se você está gostando desse vídeo, já deixa o joinha. Se você é novo por aqui, já se inscreva e já compartilha essa receita aí com todo mundo. Vamos continuar. Então, gente, eu acabei de tirar o bolo no forno e ele ficou no forno por 55 minutos. Quando deu os 40 minutos, eu fiz o primeiro teste do palito, aí não estava bom. Aí, deixei mais 10 minutos, fiz o segundo teste, percebi que já estava quase no ponto, aí eu desliguei o forno e deixei o bolo dentro do forno por mais 5 minutos. Tirei, fiz o teste do palito e estava perfeito. Então, né, a partir dos 40 minutos aí, você vai conferindo aí com o teste do palito. Vou deixar esfriar, como eu disse, e daqui a pouco eu volto, corto um pedacinho e a gente experimenta. Certo? Então, até daqui a pouco. Então, já tirei o nosso bolo da forno, que ele fique bem alto. Então, vou tirar um pedaço e a gente vai experimentar juntos. Então, vamos lá experimentar. Fica muito bom. O gosto de maracujá não fica tão forte, mas você consegue perceber o maracujá, sabe aquele sabor. Meu café Muito bom, ó. A casquinha, ela fica bem crocrante, mas por dentro ele fica bem macio, sabe? Então, fica assim, deixa aí o seu joinha, seu comentário, compartilha essa receita com todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!